E a arte barroca? Gosto muito. É muito legal, né? Adoro aquele trabalho todo minucioso. Você não faz? Não, não faço. Não tem esse dom? Não. Mas já pintou? Já. Eu faço até algumas coisas, mas aí no meu caso já beira mais... Vai pro artesanato. Não vou te dizer que eu não faça porque eu também tenho esse lado. É porque eu sou nordestina, eu adoro. Eu também gosto. Eu pinto minha casa, né? Pinto móvel, eu pinto parede. Você pinta assim, tipo, dá um... Ah, eu não gostei dessa cor, dessa parede, gente. Eu mudo. Você vai lá em... Você mesmo... Você já fez uma pintura sua assim na parede? De rosto assim? Não. Não, não. Uma pintura abstrata? Já. O corredor dos quartos dos meus filhos, ele é todo jogado. Eu peguei todas as tons de azul possíveis e arremessei. É a coisa mais gostosa do mundo. É mesmo? É relaxante. Você sai com outra pessoa. Ai, que delícia. Que maravilha. Ai, gente. É todo rabiscado. Vai fazendo assim? É isso? Dá pra fazer em casa? A gente dá. Ah, então eu vou fazer. A louca. É uma delícia. Você vai ver que é bom. Meu marido chegar em casa não vai dizer não, porque ele vai me dar um baile. Não vai nada. Forra o chão, forra o chão. Esse é o problema. Eu não sabia que tinha que forrar o chão. É louca. É melhor.